Ô, Ana, tive uma ideia. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Vamos descer as escadas com o skate. Não sei que a gente ia fazer isso, mas vamos descer aqui, olha. Tá bom, vamos. Respondeu, 3, 2, 1. Uou! É, não dá. Eita, quase caí. É, quase. Mas é perigoso cair, né? É, gente, o que é isso? Tomem cuidado. Mãe, bandida. Tem que subir de skate aqui, gente. Vamos lá pra fora, vamos. Ó, 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 mãe, como a gente tá boa? Meninas. Meu Deus do céu. O quê, mãe? Meninas, parem com isso. Aqui dentro de casa, não. Vamos lá pra fora. Mãe, mãe, deixa isso. Meninas, lá fora. Tá bom, tá bom. Aff, meu Deus. Ih, já sei. Sabe o que tipo de dedo que a gente pode fazer? O quê? Vamos fingir que eu caí. Não, finge você. Você caiu e você tá machucado, entendeu? Faz uma cara aí de dor e você taca o chão. Tá bom, deixa eu me tacar. Aí você fala pra mamãe que... Meu Deus, ajuda ela. Isso. Mas, ó, faz um barulho quando você tivesse caído. Minha fita, meu filho. Isso. Meu Deus, meu Deus. A mamãe vai... Você tá, baby? Meu Deus, mãe, mãe, mãe. Ai, não. Eu tô falando pra vocês, gente. Mãe, a Ana tá sangrando. Acho que ela vai morrer, mãe. Calma. Mãe, tá sangrando aqui do lado, mãe. Tá sangrando. É sério? Ai, meu Deus do céu. Não, filha. Eu vou desligar. Tô tudo preto. Calma, vocês não tão zoando comigo, não, né? Mãe, mãe. Ela tá machucada. Ai, meu Deus. Menina, vocês fazem eu perder tempo. Eu tava fazendo o café de vocês. Mãe, mas é porque ela tinha uns machucados. Ai, tá bom, meninas. Oh, meu Deus. Ai, Ana, você arrasou. Parabéns. Eu sei que você fingiu bem, mas eu ainda fingi melhor. Ah, tadinha de você. Não tadinha nada. Ô, Ana, sabe que coisa que eu tava pensando? O quê? O quê? A gente pode fazer mais algumas pegadinhas com a mamãe. Aham. Concordo. Será que ela queria ir brava com a gente se a gente tivesse, tipo, precisar de alguma pegadinha? Ah, não sei. Aí, acho que a gente deveria ir lá fazer. Não sei. Talvez. Agora, já sei, na hora de comer a gente finge que a gente tá se engasgando, tá? Já sabe o que vai fazer, né? Então, já vamos lá. O Ana, a gente faz assim, a gente chega na cama, né? Pede desculpa pelo que a gente fez. E aí, depois, quando a gente for comer, a gente tá se engasgando. Bora. Tá bom, tá bom. Ai, mãe. Olha, desculpa. A gente tá com fome. É, a gente tá com fome. E outra desculpa, tá? Acho que a gente fez uma brincadeira muito sem graça, sabe? Com certeza. Viu? Fizeram. Ah, com certeza. Desculpinha. Tudo bem. Sorry, mãe. A gente tá com fome. Eu também, tô morrendo de fome, mãe. Mas comina, mãe. Mãe, traz alguma coisa pra gente comer rápido. Tô com fome. Ok, meninas. Tomem aqui. Pega aí, Ana. Hum, eu tô morrendo de fome. Pega logo, Ana, que eu tô com fome também. Hum, veja, vamos comer. Aqui, filha. Ô, meu Deus, você é muito apressada, hein? Ai, que eu tava com fome, mãe. Desculpa. Nossa, tá uma delícia. Eu cebi, né, minha filha? E aí, tão gostando? Ai, mãe, tem alguma coisa na minha garganta. O quê? Ai, meu Deus. Filha, levanta. Meu Deus. Filha, para de comer. Nossa, você tá começando a ficar com fome, meu Deus do céu. Ana, você tá pálida. Ai, meu Deus, ela tá azul. Ela tá assim, ela tá verde. Meu Deus, calma. Levanta. Meu Deus do céu. Que isso? Eu tô morrendo, é? Ai, meu Deus do céu. Ana. Meu Deus, Ana. Você tá começando a ficar azul. Meu Deus do céu. Gente, o que vocês estão vendo? O que é? Ah, não, menina. Eu? Rindo de alguma coisa? Tô chorando, mãe. Levanta dessa... Ai, que ódio, menina. Deixa eu fazer mais coisas, vai. Tô me atrapalhando. Mamãe sempre acredita. É lógico. Ai, nossa, mãe. Tá pior que a Mari. É, pior que eu. Ai, meu Deus. Coitada, mamãe, né? A gente traça tanto a coitada. Coitada de mim. E você? É verdade, teve que se tacar nesse chão. É mesmo, mas vamos pro quarto. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó, o meu Waffles, né? Porque eu fiquei insistindo pra mamãe. Agora eu vou comer, né? É, pelo amor de Deus. Enfim, vou pro meu quarto, tchauzinho, Ana. Tá bom, né? Ah, eu adorei. Oxi, peraí. Eu entrei no quarto da mamãe. Uhum. Tá, vamos. Vem logo pro quarto, Ana. Se não ia ficar, agora tava ali na escada. Ai, meu Deus. Essas meninas, viu? Ai, gente. Mas gostam de irritar, né? São atentadas demais. Ei, não sei quem elas puxou. Eu sei que elas tão zoando, mas mesmo assim. Já vamos lá embaixo, Ana. Bom dia, mãe. Ai, já vamos preparar alguma coisinha pra comer, né, Ana? Vamos. Oi, meninas. Bom dia. Bom dia. Meu Deus, a mão dela tá vermelhaça, mãe. Nossa. Mãe, a mão da Ana tá vermelha. Filha, presta atenção na próxima vez. Eu vou cortar o pão. Ó, vou tentar me fingir que eu, tipo, machuquei meu dedo. Meu Deus, mãe. Cortei meu dedo, mãe. Mãe, a faca tá no meio do meu dedo. Mãe, eu cortei o dedo. Mãe, tá saindo sangue. Acho que vou ter que amputar minha mão. Não, claro que não. É só passar band-aid. Mãe, mas você ignorou. A mamãe não tá ligando, nossa. Eu já sei. Menina, vocês tão me atrapalhando. Tá bom, mãe. Calma, calma. A gente só tá aqui pra comer. Ô, meu Deus. Ô, Ana, vem cá. Rapidão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo. Por quê? Você sabe o que a gente vai fazer? Não. Ai, meu Deus. Vamos lá em cima e vamos usar a maquiagem da mamãe. Assim, ela ficar tão brava. Ai. Ó, mas só vamos fazer assim, só pra brincar mesmo. Será que ela vai ficar muito brava? Acho que não. Ah, ela não tá ligando. Vamos fazer alguma coisa. Ó, eu vou ficar bem linda. Eu vou fazer um olhão bem azul. Eu também. Vamos usar todas as maquiagens delas. Eu já tô linda. E aí, vamos lá mostrar pra mamãe? Também, vamos. Bora lá mostrar pra ela. Mamãe. Olha o que a gente já tava fazendo. Olha as maquiagens. O que é isso, menina? Olha também os meus cílios. Ah, legal. Não vai falar nada bem. Mãe, você tem que falar alguma coisa. É, meninas. É que eu tô muito ocupada aqui, tá? Meninas, vamos fazer alguma coisa de vez me atrapalhar aqui? Porque depois vocês vão querer comida e reclamar comigo, né? Ah, mãe. Tá bom. Nossa. Ô, Ana, vamos andar de bicicleta? É, vamos. Vamos de maquiagem mesmo. Né, vamos. Nossa, mamãe, a gente tá estressada, hein? É, o que que a mamãe tem hoje? Meu Deus, o que? A gente nem fez nada pra ela. Então. Pronto, peguei minha bicicleta. Deixa eu vou andar um pouquinho, Ana. Vamos andar por aqui? Vamos. A gente nunca vem por aqui, né? A gente já veio, mas só... Ana. Ah, tá. Ana, aqui. A gente nunca desce por aqui. Tipo, a gente andou por tudo isso aqui. E óbvio, mas depois a gente andar de bicicleta, a gente raramente vem pra cá. Não mudou nada. Não, eu sei, mas... A gente nunca entrou nesse metrô, né? Ah, é o metrô isso aqui? É. Vamos entrar? Legal. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos entrar, entrar, entrar. Vamos entrar rápido e vamos pra qualquer lugar. Ó, bota sentar aqui. Onde você tá, sentada, menina? Aqui, ó, na poltrona. Pra quê, poltrona? Ué, pra ser confortável, né, menina? Não. Tem que ser cadeironas duras. É, tá fácil. A gente tem que ficar aqui, ó, confortáveis, bem quietinhas. E vamos ver pra onde as daqui vai? Vamos. Ai, eu tô gostando daqui. Aqui tá tão bom. Nossa, a mamãe nem vai precisar ficar nos nossos ouvidos. Meninas, para de ser bagunceiras. Sim. Ah, isso é verdade, viu? Porque, ó, eu sei que a mamãe, mas às vezes... É, a mamãe, ela é a nossa mãe. Mas a gente gosta bastante dela, mas ela fica muito no nosso ouvido. Sim, a gente gosta de se aventurar. A gente nem bagunça. Então, é. Na verdade, a gente bagunça demais. Eu não acho, não. É, a gente poderia ter bagunçado mais, mas a gente não bagunça tanto. É, a gente só não bagunça porque a mamãe depois vai ficando no nosso ouvido brigando. Ai, eu não gosto, pra falar a verdade. Também não. Hum, mas é que a gente vai parar, hein? Ei, 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 ó, já tá parando o metrô. Vamos ver se... Tá bom, vamos. Pronto. Ah, é a... É a estação da... Tá bom, não podemos ler. Vamos, vamos. Tá bom, tá bom, tá bom. Não li alguma coisa de coroa. Uh, uau. O que que é aquilo? É um castelo? É um castelo, castelo abandonado. Será que tem gente morando lá? Vem, 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 vem. Meu Deus, vamos ver, vamos ver. Ei, parece um castelo abandonado. Vamos entrar? Vamos. Bora, bora, bora. Ih, a porta parece que tá trancado. Meu Deus do céu. Justine, vamos tentar entrar pela janela. Eita, vamos. Ana, Ana, levanta daí, menina. Oh, é que coisa suja. Suja. Ó, já sei, vem pra cá. Ai, quase caí. Agora vamos entrar por aqui pela janela. Uh, conseguimos entrar. Ai, olha, a gente só tem que tomar cuidado pra essa janela não fechar, hein. Vem cá, vem, vem, Ana. Nossa, que castelo bonito. Então, que bonito. Só é abandonado. Eita, esse daí foi a janela que fechou com tudo? Ué. Credo. Agora a gente tá preso. Ih, coisa boa não dá. Pelo menos a gente tem luz. Por que que você abriu a sua boca de sapo? A gente tá aqui no escuro. Ana, Ana, eu tenho medo escuro, Ana. Ana, fica perto de mim. Eu também tenho. Ana, fica aqui. Sai de perto de mim, olha o que você fez. Sai, fica perto. Ah, tá, e agora o bicho vai vir e puxar seu pé, aí você vai ficar lá preso. Ai, menina. Ah, mas óbvio que eu tô vendo... Ui, pelo menos o fogo pega. Óbvio, né? Se o fogo não tem luz. É, mas vai que, vai que, vai que. Uh, aqui esse interruptor parece que vai pegar fogo ali, isso. Credo, menina. Oh, eu acho que tá acontecendo alguma coisa. É, deve ser. Porque você, quando você fala, acontece. Ah, então se eu falo, vai cair um milhão de reais, vai cair? Hum, sei lá, eu acho que sim. Ai, mas eu tô com medo. A gente tá aqui num lugar abandonado. Ei, pega seu celular, vamos ligar pra mamãe. Vamos. Deixa eu ver na área. Isso, vai ter. E liga logo. Desligou. Ah, eu tô com o meu, pelo menos. Celular podre. É, percebi, ó. O meu eu tenho bastante por cento, dá certo, dá certo. Atende, mãe, atende, atende, atende. Atende. Oi, meninas, o que foi? O que aconteceu? Mãe, olha, a gente tava andando de bicicleta, a gente decidiu no metrô, né? Depois do metrô, a gente veio aqui parar num castelo, porque a gente viu um castelo abandonado, né? Aí mesmo a gente foi entrar aqui, só que a gente teve que entrar pela janela, porque a porta tava trancada. Aí a gente entrou e a janela fechou com tudo, e agora a gente tá presa. Daí a luz aqui caiu. Aham. Ai, meninas, saem daí, então. Mãe, sério? A gente não consegue. Ai, meninas, parem com isso. Isso o quê? Ai, eu vou desligar, tá? Eu tenho a casa pra limpar. Não, não vou dizer me buscar. Mãe, desligou. Ela deve tá achando que a gente tá brincando. E agora, Ana? O que a gente faz? Ai, Ana, eu não tô gostando disso. Ai, meu Deus. O que que é isso atrás de você? Sai daí! Não tem nada atrás de mim, louca. Eu acho que eu vi um negócio. E o quê? Ai, pior que aqui tá tudo escuro. Tá começando a me dar medo. Vem, vem. Vamos... Vamos... Ai, eu sentei sem querer. Vem. Eu tô com medo, não dá pra enxergar nada. É, aqui tem um lugar de descer. Vem. Vem, vem atrás, mano. Ai, eu tô com medo. Meu Deus, querido. Querido. Você viu aquilo? Você viu? Bem ali na biblioteca. Você viu? Você viu o que eu vi? Querido. Meu Deus, não sai aqui não. Sai daqui, garota. Volta, 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 volta. Ai, ai, ai. Olha ali o fantasma. Olha ali. Tá vendo? Ah, meu Deus. Cadê? Cadê minha irmã? Ana? Ana? Ana, eu acabei. Peraí, deixa eu respirar. Fica gritando. Ana, eu acabei de ver um fantasma. Eu também vi. Ai, eu tô com medo. E agora? Hum, não sei. Eu acho que a gente deveria ficar aqui um pouco em canto. Porque, ó, aqui é o único lugar. Porque tá tudo aberto a casa. Entendeu? E os fantasmas, eu acho que tá andando por aí. Ai, eu também acho. Ô, Ana. O que que você quer? O quê? Vamos lá pra cima. O que fazê eu vir? Ou você sabe que aqui nos castelos é onde as pessoas mais morriam, né? Meu Deus. É sério? Eu não tô zoando, não. Bora lá. Fazer o quê, né? Você só quer ficar andando. Eu acho que você quer ver um fantasma. Xiii. Fala, pá. Vai que fantasma ouve. Ele ouve o fantasma entrar dentro do nosso corpo. Para, menina. Vira essa boca pra lá. Bate na madeira. Bate na madeira. Não, eu tô te falando a verdade. Bate na madeira. Eu tô te falando. Bate na madeira. Não, eu não quero, não. Eu vi alguma coisa. O que você viu? Eu não sei. Vou mandar pelo castelo. Ai, meu Deus do céu. A gente não vai ver nada. Xiii. Ô, Ana. Meu Deus. O quê? Corre. A luz tá piscando. Ai, meu Deus. Tá? Que luz? Ele tá piscando. Não sei, mas acho que eu tô vendo coisa. E agora? Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo um barulho. Eu não ouvi um barulho. Eu não ouvi um barulho. Eu não ouvi um barulho. Imagina se a janela fecha. Ai, querida. Vê essa boca pra lá, menina. Meu Deus, que barulho é esse? Fechou. Meu Deus. Sai daqui. Sai, sai, sai daqui. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Tava atrás da gente. Meu Deus do céu. Eu não acredito. E a luz fechou bem na hora. Quer dizer... Ai, a luz fechou. A luz apagou. Vou ouvir no passo. Eu tô ouvindo barulho, Ana. Para de fazer. Meu Deus. Será que é verdade? É claro, né, garota? Ai, meu Deus. Já sei. Eu acho que tem mais um andar. Vamos correndo lá pra cima. Porque senão o fantasma vai... 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 Vai ficar... Ai, meu Deus. Eu não sei falar. Nega de falar e vem. Vamos. Isso, vamos. Vamos. É, onde é? Só sobe. Só sobe. Eu não quero ver fantasma. Eu não quero ver taça. Socorro. Que empresa pra sempre. Oita. Eita, menina. Foi forte, hein? Aqui fora tá bem melhor. Nada vai ficar escuro. Eu ainda tô ouvindo barulho. O problema é que aqui é muito alto pra gente pular. Se a gente pular, a gente vai quebrar no mínimo três ossos. Se a gente tivesse de noite, eu estaria mais com medo. É. Pelo menos tá de noite, né? Pense pelo lado bom. Realmente. Mas já não acontece. Mas se acabar a luz de todo o Brookhaven... Não vai acabar, meninas. Meu Deus. Eu não acredito. O que que aconteceu, Ana? Eu não acredito. Ana, sai daqui. Sai daqui. Ana, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vamos ficar aqui embaixo. Meu Deus. A luz da cidade acabou. Ana. Vamos ficar aqui, Ana. No cantinho. Vem. Vamos voltar. Não. Ai, meu Deus. Pra lá que tá escuro. Ai, a gente não pode fazer o fantasma. Vem, vem, vem pra cá. Vem pra cá. Vamos descer. Não. Vem pra cá. É escurão. Ai, meu Deus. Não me deixe isso aqui servir. Abre. Abre. O que foi, parota? Relaxa. Eu tô com medo. Ai, meu Deus. Acho que já já a nossa luz volta. Ui, falei que já voltava, menina. É porque é assim que fica acontecendo às vezes. Ai, mas não é. Eu acho que é a luz dos pastos. É, deve ser. Vamos tentar ligar pra mamãe de novo. A gente não pode ficar aqui. Eu não tenho mais bateria, não. Isso é verdade. Eu entendi. Só tá chamando. Será que ela vai atender? Eu não sei. Acho que se depender, ela nem vai atender. Ai, atende, atende, atende. Ai, caiu na caixa postal. Eu vou mandar mensagem. Eu acho que é mamãe. Ó, vou mandar mensagem. Mãe, 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 mãe. Socorro, socorro. A gente vai morrer. Mãe, mãe, fantasma. Mãe, mãe, ajuda. Socorro. A luz tá sem. Mãe, 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 socorro. Pronto. Mandei algumas mensagenzinhas. Ai, meu Deus, menina. Fala logo o que tá acontecendo. Já falei, fantasma, é. Tá, mas a gente precisa... A gente vai ter que voltar, a gente não pode ficar aqui em cima pra sempre. A gente precisa dar um jeito de sair. A gente pode, a gente pode morar aqui. Ah, tá bom. Sem comida, a gente vai morrer em três dias. Ah, um dia só. Pô, vamos voltar lá pra baixo e a gente fica escondida, tá? Ai, meu Deus. Escondida aonde? Não tem lugar? Vem comigo. Vem, 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 vamos rápido. Ai, meu Deus, lá vem. Vamos, vamos, vamos. Isso. Olha, ali tem fantasma, então não vamos pra lá. Pera, pera, devagar. Ó, menina, vem cá, vamos ficar aqui encolhidas. Ai, eu tô com medo. Pronto, vamos se esconder aqui. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Ai, eu vou ficar aqui, ó, bem no cantinho. Vem pra cá também, Nana. Tá bem aqui no canto. Isso, isso, isso. Ai, meu Deus, você tá quase tentando expandir a minha, menina. Ela só me meteu. Ai, não, 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 você tá me esmagando. Ai, então, mas é daí. Vai, para de reclamar. Você escolhe, ou você quer ficar aqui comigo, ou você quer cair fora. Eu não vou sair, não. Tá, eu fico aqui. Ai, porque tá me dando medo, né? Então, para de reclamar. Ai, eu também tô com medo, credo. Ai, nossa, que demora das meninas. Onde será que elas estão, hein? Eu vou ver aqui no GPS, porque eu instalei, né, pra ver onde elas vão. Porque elas são doidas. Elas são capazes de sair do planeta. Hum, se duvidar. Deixa eu ver aqui. O quê? Ai, meu Deus, elas estão do outro lado da cidade. Eu não tô acreditando nisso, eu tô falando. Daqui a pouco elas vão sair do planeta. Eu vou ter que ficar aqui lá agora. Oh, Ana. É melhor a gente ir para os quartos. Eu acho que aqui não vai dar muito certo por causa do fantasma. Não, vamos ficar aqui. Não tá acontecendo nada até agora. Então tá de boa. Vamos ficar aqui. Meu Deus, e agora? Vamos lá para o quarto, Ana, eu tô com medo. Ai, calma, melhor não. Jocinho. Me deixa aqui, esposinha, volta pra falar. Oi, vamos lá para cima, é que eu tô com medo aqui. Ai, meu Deus. Você vai lá para cima? Fazer um pouquinho. Obrigada, tá bom, bora. É isso, toma cuidado. Não vai ter nada, lá, lá, lá. Não tô vendo nada, não tô vendo nada, não tô vendo nada, não tô vendo nada. Tá bom, esse quarto tinha aparecido o fantasma? Vem lá, só vamos para esse, ó. É, vamos. Ai, meu Deus. Ana, você tá... Ai, tá, você tá aqui. Ui, verdade. Ai, eu vou lutar nessa caminha. Ai, meu Deus, eu tenho certeza que as meninas estão aqui. Ai, tá trancada essa porta. O que que eu faço, hein? E agora? Calma, o que que é isso daqui? Ai, ótimo. Vai ser isso daqui. Eu vou quebrar e elas vão sair de lá, pode ter certeza. Ui, pronto. Consegui. Agora eu preciso ver onde as meninas estão. Meninas! Ana, eu tô ouvindo passos. Eu acho que o fantasma... Eu também. Como que a gente veio pra cá? Escutou o barulhão da porta. Eu ouvi, vem pra cá, Ana. Eu acho que tem algum monstro... Eu acho que tem algum monstro entrando aqui. Meninas! Ai, meu Deus, Ana. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que susto. Mãe? É, a mãe de vocês. O que vocês estão fazendo aqui? É, mãe... Mãe, mas olha. Mão importa onde a gente tá. A gente tá num castelo abandonado. Aqui tem um bichão, hein? Aqui tem fantasma. É, meninas. Ô, mãe... Calma, não existe fantasma. Mãe, eu tô com medo. Mãe, aqui lá embaixo tem um fantasma, assim, enorme. É enorme, é pálida. Parece um papel sulfite, assim, bem pálido mesmo. Com a cara, assim, toda esbranquiçada. Parece que passou talco na cara. Aí tem o cabelo preto médio, bem preto mesmo. Tá parecendo que passou tinta branca. Meninas, vamos lá. Onde que é? Eu quero ver. Mãe, a gente vai ficar longe. Vem, sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, por favor, que não tenha nada. Vai na frente, mãe. Vai na frente. Vai na frente? Vai. Eu tenho medo. Isso. Mas que vocês vão na frente? Não, desce, mãe. A gente vai guiando. Eu me deixo por último. Tá bom, tá bom. Eu tô indo no último, você sabe, né? Não. Isso, isso. Não, 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 não. Não, mãe. É aqui, ó. É aqui, não? Ele na biblioteca. Eu não vou entrar de jeito nenhum. Eu e a Ana vai ficar aqui. Eu também não, credo. Na biblioteca, mãe. Biblioteca, mãe. Onde você acha o quê? Oh, meninas. É, né, sabe, né? A gente cobrando ela. Não vamos entrar, não vamos entrar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou agarrar a mamãe. Meninas, é um monstro. O quê? Tô zoando, meninas. É só um boneco. Ah, é um boneco. Ah, sério? É sério mesmo? É. Mas por que a energia aqui desse castelo caiu do nada? Ai, meninas. É porque o castelo, ele é antigo. Então, qualquer batidinha, qualquer coisa que caia aqui no fio, estraga e para. É normal. Ai, a batida não é normal. Não. Tá, mas e a explicação de fechar do nada a cortina? Oh, meninas. É porque quando cai energia, já automaticamente fecha, né, as cortinas. E o sistema daqui é meio doido. Ah, entendi. Então. Ai, credo, mãe. Olha, eu nunca mais vou fazer aquelas pegadinhas, né? Porque hoje, quando a gente realmente precisou, né, você não acreditou na gente. Então, vamos embora daqui, mãe, porque eu nunca mais vou sair de casa. Vamos. Nunca mais fazer essas brincadeiras. É sério, mãe. Vamos embora, vai. Eu prometo, a partir de hoje, sou uma pessoa melhor. E como você abriu essa porta, mãe? Milagre. Ela arrebentou. Eu arrebentei com isso daqui. Ai, credo. Eu vou até deixar aqui no cantinho. Pronto. Bate na cabeça da Ana, que é o que acontece. Bate na sua boca para ver se abre mais. Ei, menina. Ou peixe. Para ver se você cala a sua boquinha. Ei. Boca de sacola. Ah, você. Você. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Um super beijo e tchau do próximo vídeo. Tchau. Tchau, senha. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijos.